Boa tarde, maternal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estou passando aqui para dar continuidade, tá? Porém, hoje nós vamos trabalhar, meus amores, a nossa apostila de lição de casa, tá bom? Então, nós vamos começar aqui pela nossa página, só um momentinho, então, pela nossa página 23, tá? Que é essa daqui, ó. Na nossa página 23, vem dizendo o quê? Pinte a cena que representa a parte do dia que você mais gosta. Então, aqui, ó, nós temos, na primeira imagem, nós temos o dia, né? Então, ela está dentro de um tanque de areia e está brincando aí com areia. Nós podemos ver que existem nuvens, tem o sol, tem um gramado. E na segunda imagem, nós podemos ver a lua e as estrelas. E ela já está deitada, que é o horário aí de dormir. Então, aqui, observando essas duas imagens, eu quero que você pinte somente a cena da parte do dia que você mais gosta. Se você gosta mais do dia, que é aquela hora de brincar, aquela hora de assistir televisão, ou se vocês gostam da noite, que é aquela hora que a gente fica mais quietinho para poder dormir, tá bom? Então, escolha a que você mais gosta e pinte com as cores que vocês mais gostam também, tudo bem? Dessa página, nós vamos para a página 25, que vem dizendo assim, na nossa página 25. Marque a roupa e o sapato que Lina deverá usar para se proteger da chuva. Então, nós temos a Lina, podemos olhar pela janela, está chovendo, tem raios. E dentro do guarda-roupa dela, nós temos um maiô, uma capa de chuva, um chinelo e uma galocha, né? Que é uma bota que a gente usa aí para não molhar os pés. E nesse dia tão chuvoso, eu quero que vocês circulem quais dois itens que ela tem que usar para se proteger aí da chuva. Se ela tem que usar a capa de chuva com a bota, ou se ela tem que usar o maiô com o chinelo, ou a capa de chuva com o chinelo, ou o maiô com a bota, certo? Meus amores, vai ficar só essas duas lições, tá? Para vocês fazerem aí no final de semana. Na segunda-feira eu volto para dar continuidade na nossa pochila de sala de aula, tudo bem? Um beijo, bom final de semana e até a próxima aula.